Eu quero falar sobre os seis passos para você construir uma fala assertiva. Fala líder, seja bem-vindo! Concluindo sobre a forma de falar e de se comportar assertivamente, eu quero falar sobre os seis passos para você construir uma fala assertiva. E mais, eu quero compartilhar também até o final desse vídeo, quais são os ganhos que uma fala assertiva pode promover dentro do ambiente corporativo. Só que tem um detalhe, não acaba hoje a sequência dessas aulas que eu ministrei aqui em Londrina. Nos próximos vídeos eu vou compartilhar com vocês, então, quais são os tipos de feedback, as formas de se dar feedback, exemplos sobre isso. Então, fica comigo aqui que tem uma sequência de vídeos muito legal e vai valer a pena. São aulas que eu ministrei e consegui transformar a vida de alguns alunos e isso é muito importante e impacta diretamente na construção de um líder 360. Se você está comigo aqui, é porque de fato você é um líder 360. Então, vamos lá! Quais são os seis passos para você construir uma fala assertiva? Primeiro passo, analise a situação como um todo para entender o que está acontecendo. Antes de tomar qualquer situação, qualquer decisão, antes de dar valor somente ao que uma pessoa falou, o que outra falou, ou estar atento somente ao resultado de uma reunião, perceba todo o movimento que está acontecendo ali. Passo 2. Veja o que você realmente quer falar. O que você quer falar, seja para o seu chefe, para o seu superior, para o seu par, para as pessoas da sua equipe, veja o que você realmente quer falar. Passo 3. Avalie o que você deseja, o seu objetivo e qual é a intenção da sua fala. Planeja, cara, qual é o objetivo da sua fala. Porque de repente se você quer ferrar a vida do outro, você pode ser agressivo. Mas se você quiser construir, você vai ser assertivo. Passo 4. Pense na melhor maneira de falar sobre o assunto. Seja claro, seja objetivo. Lembra que eu falei no vídeo de ontem? A forma de falar pode mudar todo o resultado. A forma de falar pode transformar você de assertivo a agressivo imediatamente. Quinto passo. Pense no melhor tom de voz. O tom de voz pode mudar tudo isso. Os gestos que você faz. Nas micro expressões faciais. Hum, fala que eu estou te ouvindo. As pessoas viram o olho, né? Hum, tá. Está nem aí, está nem prestando atenção. A pessoa vai falar, bufa, cruza os braços. O que é isso? Presta atenção, fica presente. Cuidado com os seus gestos e as micro expressões faciais. Sexto passo. Fale e ao mesmo tempo esteja atento ao comportamento do outro. Quando você fala e olha para o outro, você percebe se ele está atento ao que você está falando. Se ele está dando ouvido, se ele está entendendo, se está sendo claro para ele aquilo lá. Faz sentido isso? Seis passos bem simples. Você pode usar isso para falar com o seu filho. Não importa a idade que ele tenha. Você pode fazer isso para usar com o CEO da sua empresa. Não importa em que nível você esteja. Se você construir esses seis passos, sabe o que vai acontecer? Você vai ter ganhos. Você vai ter redução de conflitos. Você vai ter negociações mais satisfatórias. Você vai ter negociações ganha-ganha. Parceiros mais satisfeitos. Relacionamentos mais duradouros. As pessoas vão estar mais seguras. Menos estressadas. O clima organizacional fica mais adequado. Fica satisfatório. Os feedbacks são construtivos. Você tem uma liderança em crescimento. Uma liderança efetiva. E por trás disso tudo, o que a gente mais busca é ter satisfação no ambiente de trabalho. No grupo de pessoas que a gente vive. E isso você constrói tendo uma fala assertiva. Faz sentido isso, líder? Deixa seu comentário aqui embaixo por que foi importante falar sobre isso tudo. E se você teve aprendizados com isso tudo, constrói agora. Lá no seu material de anotação. Os seus aprendizados e quais são os seus próximos passos e ações. E desde o começo desses vídeos eu venho falando para você. Será que essas pessoas fazem isso intencionalmente? Será que ela é agressiva porque ela quer? Será que ela é passiva porque ela quer? A resposta é simples. Deu certo até hoje desse jeito. Por isso que ela é agressiva. Por isso que pode ser que você tenha se identificado como uma pessoa agressiva. Porque deu certo até hoje. Você foi fazendo e foi funcionando. Agora, a partir desse exato momento, você tem clareza e consciência. Cabe a você se tornar uma pessoa assertiva. Na fala, na postura, tendo comportamentos que façam com que você se desenvolva e você desenvolva o próximo. E no vídeo de amanhã, a gente começa falando sobre feedback. Você quer saber sobre isso? Se você quer saber sobre isso, manda aqui no comentário desse vídeo. Júnior, continua e eu vou falar sobre feedback. Até amanhã. Tchau. Tchau.